durante briga em CPI do 8 de janeiro. A gente vai até Brasília conversar com a nossa correspondente Cíntia Lages, que traz todos os detalhes dessa confusão. Eu já vi, Cíntia, que aí em Brasília é terra para ter confusão. Boa noite, minha querida Cíntia. Estou com você. Boa noite, Luiz. Aqui é Eita, atrás de Vichy, né? E hoje, em especial, nessa sessão da CPI mista dos atos de 8 de janeiro, houve dois bate-bocas, como você mencionou, esse aí envolvendo a Laura Carneiro, brigando com o deputado pastor Feliciano. E depois disso, houve também um bate-boco, uma troca aí de alfinetadas, e mais do que isso, até de ofensas, entre a relatora, que é a Senaziane Gama, e o também Feliciano. A gente vai ver aí o vídeo, o momento em que a Laura Carneiro se exalta, porque o Feliciano tinha, de alguma forma, tentado impedi-la de falar. E aí, ela bateu na mesa e foi bem veemente ao criticar essa postura dele. E aí, ela bateu na casa, agora me manda, vai pra porra você. Para respeitar, afeta a respeitar a mulher, afeta a respeitar a mulher, e mole também. Para a população dos candidatos, não está falando lá, não. Mas não vai falar, mas não vai falar, mas não vai falar. Pois é, depois disso aí, teve, como eu mencionei agora há pouco, com a senadora Elisiane Gama. Na verdade, o bate-boca entre eles aconteceu na semana passada. Houve, hoje, um segundo round dessa briga entre os dois, só que agora, dentro da própria comissão. E, quando foi responder ao Marcos Feliciano, foi ele que provocou, no dia de hoje, a senadora chamou o deputado, o colega dela, de abjeto e também misógino. Mas eu quero dizer para o senhor que o senhor se tornou uma pessoa abjeta, misógina. O tratamento que o senhor dá às mulheres nesta casa é surreal. O senhor bateu nesta mesa e o Brasil inteiro ouviu em relação à deputada Soraya, à senadora Soraya. O senhor gritou comigo na última reunião e eu gritei, porque eu contrapus ao senhor, como o senhor já discutiu com várias outras mulheres aqui nesta casa. Pois é, Luiz, mas o que importa mesmo é que nessa CPI de hoje, que ouviu o sargento Luiz Marcos Reis, os parlamentares quebraram o sigilo da deputada Carla Zambelli, do hacker Walter Delgatti, e também aprovaram, melhor dizendo, a reconvocação do tenente-coronel Mauro Cid. Ele vai ter que voltar à CPI de 8 de janeiro. Além disso, também serão convocados para lá, para fazer esse tipo, prestar o mesmo tipo de depoimento. Alguns agentes da Polícia Rodoviária Federal e parte da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal, que inclusive está presa numa outra operação que aconteceu também na semana passada. E cada vez as investigações estão avançando um pouco mais. Dessa vez, por exemplo, eles não ficaram nada convencidos com o depoimento do sargento. Ele não conseguiu explicar, por exemplo, como recebendo um salário de pouco mais de 14 mil reais, ele conseguiu, no ano passado, movimentar cerca de 594 mil reais. Só Pix, ele realizou pelo menos 215, e em altos valores. Além disso, ele também confirmou que fazia pequenos pagamentos para a então primeira-dama Michele Bolsonaro. Os parlamentares estão convencidos de que ele é uma peça importante para conseguir desvendar esse mistério que relaciona tanto o sargento, o sargento que prestou depoimento hoje, Luiz Marcos, como o tenente-coronel Mauro Cid e a família Bolsonaro, Luiz. Agora eu vi na primeira briga aí, Cíntia, a deputada Zangada, ela bateu e disse assim, quem manda nessa porcaria é ele, se referindo ao Artu Maia. O detalhe é que a sessão estava suspensa. Isso, ela foi defender. Foi defender Artu Maia, né? E a sessão estava suspensa no momento, né? Imagina se não tivesse suspensa, eu acho que a briga teria sido bem maior. Ainda bem que a Cíntia Lá está em Brasília, mas é da paz. Obrigado, viu, Cíntia, pela participação mais uma vez aqui no programa. Tá certo. É que os ânions estão muito acirrados e devem ficar mais acirrados ainda, porque na próxima semana tem o depoimento do general G. Dias, lembra que ele era do GSI, do governo Lula, acabou sendo afastado, foi demitido do cargo e a expectativa é muito grande da oposição para esse depoimento da semana que vem. Sem falar, Luiz, que hoje teve aquela operação da Polícia Civil do Distrito Federal envolvendo o filho 04 do ex-presidente, que é o Jair Rinan. Então, realmente, muita coisa acontecendo aqui em Brasília nesses últimos dias. E muita coisa por ser descoberta ainda. Obrigado, viu, Cíntia, pela participação. Fique sempre à vontade. Um abraço. Aqui no nosso...